Tudo confirmado para o grande concurso da Polícia Militar aqui no Estado do Pará. Em relação a esse assunto, eu converso aqui com o Cabo Berg. Cabo, vocês estão aqui no curso preparatório para esse grande concurso da PM. Exatamente, mais uma oportunidade para todos os jovens de Alenquer conseguir um emprego na carreira pública. Gostaria de parabenizar o professor Ezequiel por estar dando essa oportunidade aos moradores de Alenquer de conseguir a tão sonhada vaga na Polícia Militar. O concurso está aí, um curso aqui em Alenquer que realmente oferece condições pelos seus professores especializados, altamente capacitados. Com certeza, é uma grande oportunidade que os moradores de Alenquer têm de conseguir uma vaga na Polícia Militar. São para mais de 7 mil vagas. E claro, aqui da cidade de Alenquer vão sair PMs? Sem dúvida. O progresso chegou, né? Antigamente não tinha cursinho. Os que tinham, infelizmente, não eram tão organizados como esse que é hoje. Então, você que está nos assistindo, se tem um filho que queira colocar em um cursinho bom, hoje em Alenquer nós podemos dizer que tem. Aqui em Alenquer o professor Ezequiel está à frente, mas logo, logo ele vai falar sobre o cursinho. E realmente é um lugar onde as pessoas podem adquirir conhecimento para conseguir ingressar na Polícia Militar. Tá certo. Portanto, muito obrigado aqui pela entrevista do Cabo Berg. E aqui, do meu lado, se encontra o professor Ezequiel Oliveira. Ele que está aí na frente desse grande curso preparatório da Polícia Militar. Professor, tudo confirmado para esse grande concurso da PM aqui no Estado. Com certeza. Nós tivemos uma oportunidade, né? Que o governador falou, que vai agora abrir mais de 7 mil vagas. E quando houve essa notícia da parte do governador, do governo do Estado, nos reunimos com o Major Félix Júnior, que é o comandante daqui de Alenquer, para a gente formar uma turma, para que venha a ser Alenquerense aprovado no concurso da Polícia Militar. Porque hoje, conforme o meu conhecimento, nós temos apenas um PM, que é daqui natural de Alenquer. Então, a nossa preocupação, nosso intuito é que passe o mais, o número de Alenquerense nesse concurso da Polícia Militar. que é daqui de Alenquer mesmo. Porque nós sabemos que a pessoa que não é de Alenquer, quando chega no final de semana, por exemplo, vai para Santarém, ficar com seus familiares, claro, com direito. Então, essa é a preocupação tanto do Major, né? Que seja Alenquerense, que seja aprovado e que fique aqui na nossa cidade, né? Porque agora nós estamos constatando que o Alenquerense, ele quer uma oportunidade de estudar. Nós temos hoje muitos jovens, já formamos já uma turma à noite, estamos formando outra turma à tarde agora. de pessoas que querem realmente passar nesse concurso público. Agora, professor, como é que os telespectadores podem entrar em contato com você e se inscrever nesse grande curso? Quem quiser entrar em contato com a gente para se matricular, liga no meu número, que é o 9114 873. Que com certeza nós estamos aí para ajudar, Alenquerense, a passar no concurso público da Polícia Militar do Estado. Os professores são muito bons e tudo mais. É isso que eu gosto do curso, né? Porque, tipo, não é só dentro da sala de aula. A gente sai e tal, os professores, alguns PMs, né? O Major, o Fex, por exemplo, também dá aula para a gente lá. Eles falam como é que foi na vez deles. E estão sempre auxiliando a gente sempre que podem. E como a gente observa, vocês estão aqui se preparando. E com certeza isso vai ser muito importante na hora da prova da PM. Sim, com certeza, porque tudo é treino, né? É estudo, se a gente... E isso também porque aqui, como a gente está fazendo atividade física e tal, não é só para a prova, isso também melhora a nossa vida, né? O estilo de vida e tal, e faz a gente ter uma vida mais saudável. A gente, como aluna, a gente se sente privilegiado, sendo pessoas Alenquerenses, né? Que muitas pessoas falam, ah, Alenquerenses, ah, eu nunca tenho oportunidade. Então, essa é a nossa oportunidade que a gente está tendo. Agora, o que eu falo é que muita gente deixa desperdiçar, né? É uma porta que se abre e eu digo que não deixe passar essa oportunidade. Eu me sinto muito feliz porque a gente está tendo em Alenquer um curso que está proporcionando várias oportunidades. Inclusive, tem alguns alunos que já estão se preparando, já estão estudando em casa. Eu, como aluno, eu digo que Alenquer, muitas das vezes, não tem esse tipo de oportunidade, né? Como eu já falei, já citei agora há pouco. E que policiais alenquerenses quase a gente não ouve falar. Então, essa é a oportunidade que eu estou falando. Não é preciso você ir para Santarém para você estudar, para você fazer esse curso. Aqui a Alenqueria já tem, né? Então, para mim, é muita alegria estar participando do nosso curso Intensivo Militar Preparatório. E, claro, quando sair o resultado, a alegria vai ser muito grande para a família. Ô, demais, rapaz. Demais você estar com aquela farda, né? E, justamente, por um bem maior, que é proteger a sociedade, né? Guardar o povo, principalmente alenquerense. Mas eu falo de forma geral. Você está honrando a Polícia Militar e você está ali fardado para proteger a sociedade. Essa é a nossa maior felicidade. Tá certo. Portanto, vem aí esse grande concurso da PM. Então, vamos lá.